O bairro que abrigou milhares de trabalhadores na época da construção de Brasília completou 60 anos. Três a mais do que a capital do país. É a Vila Planalto, região de pioneiros e grandes histórias. O fim de semana, claro, foi de comemorações. Às vezes passamos direto, mas ela sempre fica ali na espreita, bem do ladinho do centro do poder. Na verdade, a Vila Planalto sempre esteve ali. Até porque no último dia 21 comemorou 60 anos, três a mais que Brasília. Dona Maria chegou na cidade há 58 anos e apesar de tanto tempo, as lembranças daquela época ainda estão bem frescas na memória. Lama, barro, não tinha asfalto, não tinha nada. Era tudo estrada de terra. Nós não tínhamos praticamente nada, só barraco. Nós morávamos em barraco. Hoje nós moramos em casa. Agora ela está assim, dançando, toda feliz. Mas não é só pelo aniversário da cidade. Depois de todo esse tempo aqui na Vila Planalto, enfim, ela ganhou a tão sonhada escritura da casa. Foi um presentão. Hoje eu sou milionária. Ganhei na Mega. Eu tenho a minha escritura. Quem também ganhou a escritura foi a Lúcia, que vive na cidade há 35 anos. É fantástico. Não tem como falar. Nossa, eu estou muito feliz. Eu acho que todo o povo da Vila Planalto está feliz. Em 60 anos de vida, apenas 93 escrituras tinham sido entregues na Vila Planalto. Só nesse último sábado foram 256. De acordo com o administrador da cidade, esse é só o primeiro passo. Os moradores ainda devem ganhar outras melhorias. Há uma área aqui próxima, que é chamada, que informalmente se chama de área de transbordo, onde os carroceiros, as pessoas jogam entulhos lá. Nós queremos transformar essa área no Bosque dos Pioneiros. Além disso, a escola vai ser licitada, a escola que foi demolida. Agora no segundo semestre a escola é licitada e nós esperamos já começar a construção ainda neste ano. E para celebrar essa data, nada melhor que uma festa, não é? A população pôde aproveitar as comemorações para se divertir na cama elástica, comprar uns artesanatos, comer petiscos, saber como anda a saúde e ainda dar um trato no visual. Até porque não é todo dia que se completa 60 anos. Uma escola de música inovou e resolveu oferecer de tudo um pouco de uma só vez. Os alunos podem passar por vários instrumentos e conhecer de tudo. Veja na reportagem de Camila Lopes. Passear entre cada uma das salas de música, aprender um pouco de violão, teclado, bateria ou canto. Assim o pessoal pode sair de uma sala e ir para outra. A ideia é que os alunos possam, pelo menos, aprender um pouquinho de cada um dos instrumentos. A Caroline mesmo, que já tinha intimidade com o violão, pôde conhecer um pouquinho da bateria. Quando eu vim aqui, eu fui fazer aula de bateria também, que eu nunca tinha feito. E provavelmente nunca ia fazer se não fosse nesse formato. O Alexandre diz que, além disso, é uma oportunidade de conhecer músicos que tenham habilidades diferentes das dele. Aprender com cada professor e até com cada aluno. A Musiflex te possibilitar isso. É uma coisa única, assim, em Brasília, que eu nunca vi em nenhuma outra escola de música. O Flávio, que idealizou tudo isso aqui, conta que o projeto nasceu quando estava na academia e viu que a dinâmica poderia também ser usada na escola de música. Fiquei observando o funcionamento de uma academia e vi que aquilo era possível incorporar uma escola de música. Saí de lá louco, botei a mão na massa, comecei a botar no papel tudo que eu queria, planejar tudo, né? E vi que era possível. Com a possibilidade de cada vez mais gente se aventurar em novos instrumentos, quem ganha é... A música, com certeza. O racionamento continua e atinge neste feriado as regiões da Asa Sul, Lago Sul e Jardins Mangueiral. Além de Ceilândia Leste, Águas Claras, Núcleo Bandeirante, Samambaia, setor de mansões de Taguatinga e Parkway. O rodízio de amanhã está no site www.caesb.df.gov.br. Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas da sua região. Você já sabe, né? O WhatsApp do Bande Cidade. Anote aí o nosso número. 99976-9204. 99976-9204. Tempo. Hoje foi um feriado nublado aqui em Brasília. A temperatura chegou a 27 graus e a umidade variou entre 80% e 40%. Amanhã não vai ser diferente, viu? O tempo vai ficar encoberto, anublado, com temperatura entre 17 e 27 graus. A umidade vai variar de 80% a 40%. É isso. Muito obrigada pela sua companhia. Vem agora, você fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Aproveite o restinho do feriado. Parabéns para todos os trabalhadores. Boa noite para você. Até amanhã. Juízo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.